Aaaaaah... Mãe do Rao Malasho Kung Lava Re Recibi Original em Bantane Aaaaaah... Ya... Rambula B num Celi Rambula B num Tati Tinha a dia fatana na façang e a ranade Se a Tinho Ferna na combac Tchimente me sentemba Já o Zodon um TEDAC, a fanlala na bula de Zac Dramtas na Limpio Urça Eu a fiei na sifta, a de vir no reta Se vai e eles é enlaça, ar te fai na de na lase Não vai te anu faça o banho, vai pê de pé em cago Na falha a ti, rap original, não lhe lovan Ar te ver lê sudoado, panarão te me empanze Nem fim, num raço, é uma falha Veio em roma fisa, não fude a avata na raza Andra pe old school, na cúria a citul Se a piar na seda, lhe que te o anivão fiar a mão Original, original, rap fute na negão Original, original, mung, lava, ne afarão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.